Maldito, Douglas Costa, na ultrapassagem, Rafinha, capricha no cruzamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Dá uma entortada no Dodô, beleza de bola, Diego Souza, Campas, pediu o cruzamento, Campas, GOOOOOOOL! Lá vem Diego Souza, caprichou na cobrança, GOOOOOOOL! Kaleb, bola bem deixada pro Dodô, ajeitou por cobertura, Dodô, GOOOOOOOL! Perda do pé, Kaleb, faz o lançamento, ótima bola, Vargas ficou com a cara, Eduardo Vargas bateu, GOOOOOOOL! É os 14 jogadores do elenco principal, ficaram em Belo Horizonte, e lá vem o Grêmio Douglas, GOOOOOOOL! Mais 8 minutos, Johan na cobrança, GOOOOOOOL! Johan!